Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Blocks Games, hoje trazendo mais um vídeo bloco de mamãe. Oi galerinha do YouTube, aqui é a mamãe Blocks Games. E de campain. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o papai Blocks Games e hoje eu sou o papai Mandrake. E a mamãe Mandrake. Isso aí. Mas antes de começar, o que galerinha precisa fazer sarinha? Tem que se inscrever no canal, ativar o sininho das informações para o vídeo. E deixar o like, Blocks. Vamos lá? Vamos lá. Ai ai, estou exaustada, dancei muito hoje. É, eu não, eu estou bem, eu estou bem aqui, você está de... Ah, eu estou doendo. Ai ai. Ai. Ai, mas eu estou relaxando, sabe? Estou relaxando bastante. Ai. Sarinha? Ai. Cadê a sarinha, gente? Não estou vendo a sarinha. Cadê ela? Ai, deixa eu acordar. Eu passo. Ahn? Que isso é isso? São passos? A vida ali do alto. Ahn? Sarinha! Caiu a arena. Corre, sarinha. Corre da sarinha. Corre da sarinha. Vamos, papai. Vamos lá, mamãe. Oh, oh, oh. Pode dar sarinha enquanto é tempo. Quanto é tempo? Daqui a 20... Quando você é 9 minutos e 20 segundos, eu apareço. Ai, Sarinha, é muito malvada. Ela sempre mata a gente rapidinho. Olha, não, não. Essa é a filha ingrata. Já saiu, Sarinha? Ela sentou o pé e está com fome. Ai, meu Deus. Eu estou com fome de gente de verdade. Ai, meu Deus. Ah, tá. Ai, quase que ela me pega, papai. Meu Deus, que menina ruim. Ai, eu preciso fugir dela. Não é, papai. Abriu, né, a porta. Eu ouvi o barulho. Por quê, Sarinha? Qual o problema, Sarinha? Deixa os seus pais, Sarinha. Ai, meus pais serem mandrax. Não, nunca. Vai lá, papai. Vamos fugir da Sarinha, por favor, papai. Dá tudo de si. Se concentra. Vamos. Vamos fugir os mandrax contra a Sarinha. Os mandrax contra a Sarinha, papai. Não. Ela está no meu pé, mamãe. Vai lá, papai. Dá tudo de si, papai. Eu nem estou no seu pé. Eu estou atrás de você. Ai, papai. Por que você fechou a porta na minha cara, papai? Ai, ela está no meu pé, papai. É bem capaz dela me pegar. Ela veio atrás de mim, mamãe. Ai, você é um muito bobo, homem. Ai, ela. Ai, ela. Socorro, mamãe. Ai, papai. Não deixa ela te pegar, não. Papai, faz isso, papai. Não. Não deixa ela te pegar. Foge dela, papai. Foge dela. Ai, sai, Sarinha. Vai, papai. Não deixa, papai. Mas parece que eu pego. Quase que eu mato. Escapou em dela, mamãe. Ai, que bom. Mas parece que eu mato. A vida dele já estava laranja. Ai, mamãe. Vamos tentar escapar uma rápida. Vamos, vamos. Ela vem atrás. Vamos lá. Ai. Hoje os mandrakes estão bons, né, papai? Estão bons. Essa daí eu já usei, homem. Já foi usada, já foi usada. Ai, qual é que falta? Não sei. Vamos procurar. Acho que é aqui, aqui, ó. Pega essa, vai. Vai lá. Mas é onde? Você vai lá em cima? É. Aham. Ih, aqui. Cuidado que ela está lá te esperando. Para te pegar. Por que? Não é bom filmar isso. Não importa. Eu sou um time. Eu e seu pai somos um time. É. Nós estamos contra você. Cuidado, papai. Vamos fugir. Ai, ai. Vamos fugir. Vamos fugir dela. Ela vai ficar guardando caixão. Eu não estou. Não pode, não. Eu não vou, gente. Você não sai daí de cima. Eu não vou. Ah! Ah! Não, eu. Mas que ela me pega. Meu Deus do céu. Parece que ela me pega, papai. Mãe. Ai. Tá com o martelo, mamãe? Tô. Daqui a pouco vocês morrem. Fiquem calmos. Não, não fala isso, não. Eu não estou falando a verdade. Ou vocês perdem, ou vocês morrem. Ai, mamãe. Ela está ali, mamãe. Eu não estou ali. Pode, mamãe. Nem pegou. Ai. Papai, cuidado, papai. Socorro, mamãe. Socorro. Ah. Ah, papai. O que é isso? O que é isso? Você acordei? Eu consegui escapar. Sua vida está vermelha. Sou muito mandrake. Eu não entendi nada. Ai, papai. Que bom que você conseguiu. E ele ainda nem pegou o troço. Você vai nem estar guardando o caixão, mamãe. Estou não. Cuidado, mamãe. Não, não está guardando o caixão mesmo. Gente, vocês estão o quê? Vocês estão de ra... Subiu, né? Subiu. Pegou? Papai, pegou? Ele pegou. Mas não. 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 Ai, coitado. Dá até pena. Poxa, peguei um negócio, mas eu não vou ficar guardando o caixão, mamãe. O que é que eu posso fazer? Eu vou deixar. Com guardando o caixão, assim é muito fácil. Né, papai? É. Pode. Você tinha pegado? Esse da frente, esse da frente também passa a cantar. Não, já passei. É, papai, hein? Eu tinha pegado o negócio. Ela falou aí, me matou. Ai, você grita muito alto. Eu grito alto mesmo. Eu sou uma mandrake. Mandrake é escandalosa. Isso aí, mamãe. Mandrakechá. Perdi metade da vida. Deixa eu ver o que tem aqui, gasolina. Só para eu saber. Pode, mamãe. Sarinha, não foi guardar um caixão na mamãe, Sarinha. Vai atrás da mamãe. Uá, já tem a mamãe. Ah, então. Ai, meu Deus, eu estou perdida. Eu estou atrás dela. Sarinha, vai atrás da mamãe. Cuidado, mamãe. Que isso vai ficar subindo as coisas? Isso, mamãe. Muito bom. Mas eu sei onde você vai usar. Dá rápido, mamãe. Calma, eu não sei o caminho para chegar lá. Não pode ver. Você está olhando aí. Vai, mamãe. Pode, mamãe. Está acabando o tempo, papai. Não vai dar tempo. Dois minutos. Não vai ter de um minuto, né? Oi. Uma surpresinha. Ai, papai, não vou conseguir. Está acabando o tempo. Pega aquela chave, mamãe. Como é que falta? Está onde? Você pegou aquele negócio. Está. Hum, como é que não. Ai, você fala, não. Aí, mamãe. Sai de lá. Conseguimos. A pose do Mandrake. Eu estou dormindo. As pernas porra. Eu estou de onde fechado. Faça o silêncio. Eu não. Não vou não. A Mandrake aqui quer dormir. Relaxadão aqui, gente. Relaxadão. Relaxadão. Está dançando funk assim. Desenrola, bate e joga de ladinho. Vai, mozão. Cadê meu mozão, Sarinha? Mozão. Pegadas. Que pegadas são essas? Mozão. Mozão? Meu Deus. Vai, Clarinha. O outro deu uma cambalhota. Vamos lá, Sarinha. Vamos fugir da mamãe Mandrake. Cuidado com a seitopeia Mandrake. Eu não tenho nenhum cuidado. A seitopeia Mandrake vai pegar você. Vai pegar. Eu estou veloz. Não faz isso não, mamãe Mandrake. Eu estou em ritmo de funk, hein? Vamos lá, Sarinha. Fica rindo assim não. Já estou solta. Olha só, uma Mandrake apareceu. Vou pegar todos vocês. Ih, não sei não. Papai. Papai, papai. Não é aqui não, não é aqui não. Vai, papai, vai, vem. Ah, aqui, Sarinha. Abri aqui. Cadê vocês? Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, papai. A gente não pode falar o lugar que a gente está. Cadê vocês? Ela não está aqui. Vamos lá, Sarinha. Porque todas as portas... Vamos fugir dessa Mandrake. Ai, mamãe virou uma Mandrake. Ah, você não já abriu? É. Onde estão vocês? Estamos no jogo. É. Vamos no jogo. Vou pegar vocês. Vocês vão ver. Papai, não fala nada de onde a gente está, tá bom? Se não... Pega, pega. Pega. Tira, tira, papai. Vem cá, vem. Vem aqui, vem. Desenrola, bate. Joga de lado. Desenrola, bate. Joga de lado. Ué. Ué. Papai, você está com ela? Ué, eu tinha trocado. Perdi. É o quê? Você está com qual, papai? Fala para mim. Fala. Cadê vocês? Pega, pega. Não, isso daí não precisa. Pega primeiro. Tira. Não tem nada. Não, é que isso daí ainda precisa, sabe? Usar um troço. Eu não posso falar, né? Cadê vocês, gente? Onde nós estamos, ninguém sabe. Só a gente. Oi, papai. Achei o papai, gente. Ai, meu Deus. Achei o papai. Socorro, Sarinha. Sarinha, cadê você, Sarinha? Vem dançar com a mamãe e o funkzinho, vai. Ih, quero não. Quero não, quero não, quero não, quero não, quero não, quero não, quero não. Vem aqui. Desenrola, bate. Joga de ladinho. Desenrola, bate. Joga de ladinho. Quase que ela me jogou de ladinho, Sarinha. Eu gosto da... Cadê você? Oi, papai. Ai, eu falei sem querer. Vem cá, papai. Papai, eu tô atrás de você, Mandrake. Ah, não. Papai, papai, olha que eu tô, olha que eu tô. Já abriu lá, Sarinha? Cadê vocês? Vem cá, vem dançar comigo. Vem, desenrola, bate, joga de ladinho. Vem. Aí, papai, você pega, sabe? Agora o troço que eu falei que a pessoa precisa usar, sabe? Outra coisa. Pega lá. Aqui, olha. Vem, vem, vem. Vem aqui, vem aqui. Vem, calma aí. Onde? Cadê, cadê, cadê? Vai aqui que é mais rápido. Cadê vocês? Vai aqui. Aí vai ali. Aí vai naquele troço lá que explodiu. Ai, Sarinha, eu vou morrer, Sarinha. A mandrake tá demais. A mandrake se topéia. Não, fica calmo. Não, rua. Não vou pegar essa saria. Não vou pegar ninguém. Agora se preparem. Papai. E aí? Vocês estão quase fugindo, é? Eu vim aqui, Sarinha. Ah, tá bom, tá bom. Eu vou pegar você, papai. Papai, papai. Então, vai e me encontra. Me encontra lá onde você pegou o troço, sabe? Desenrola, bate. Joga de latim. Desenrola, bate. Joga de latim. Papai, você tá. Tem um cartão agora. Tem um cartão, Sarinha? Já. Você, sim, papai, eu sei, eu sei. Você já usou a chave? A branca. Tá bom. Tá bom. Eu não quero falar o nome dela. Então, tá, papai. O cartão eu já sei como pega. Mas eu não vou pegar agora. Então, falta ele, Sarinha, pra gente fugir. Eu não vou pegar ele agora. Não é, não tá pegando agora, né? Ué, eu vou falar que eu vou pegar pra você aí. Isso aí, Sarinha, dando bem. Abre, Sarinha, ela tá pegando. Desenrola, bate. Joga de latim. Vamos escapar, vamos. Desenrola, bate. Joga de latim. Fugiu, Sarinha. Ah, papai, escapou. Não. Vou pegar o papai, então. Não. Ah, fugi. Ah, que raiva. Mas, então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, pessoal. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau e... Uau. É o canal da diversão Sarinha Blox Games É o canal da diversão Tchau, tchau.